Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hoje de novo, hein, vida roleplay policial, não sei nem o que eu acabei de falar, mas vida, é, já tem a 5 roleplay policial, estou aqui chegando aqui na minha base, né, na nossa base aqui, eu já tô com, peguei o trampo já ali, já tô com o trampo, o que eu tenho que pegar aqui é as armas, né, novamente, vou pegar carabine rifle com 250 munição, não preciso mais disso, é, colete balístico, é lógico, combat pistol também, com 150 bala, de boa, flare, nightstick, nightstick também, vamos pegar aqui um, nightstick, tranquilamente, isso aqui, nightstick é isso aqui, ó, vou mostrar pra vocês, cadê aqui, ó, é o porrete, ó, caso for necessário, dá uma na cabeça do cara, tá, tá ligado, agora vamos botar nossa roupa, que ainda é aquela, tá ligado, é aquela ainda, ó, uniforme, será que eu consigo pegar outro uniforme, calma aí, diz o Bob que tem dois caras aqui, tá ligado, é só que ele só tem um, ó, não dá, não dá, não dá, é que tem dois, dois uniformes aqui, diferente, é um personagem diferente do outro, tranquilo, já estamos armados aqui, eu vou puxar a VTR ali, o Bob já tá chegando aí, ele vai vir aqui pra base aqui, não sei se ele vai vir pra cá, ou ele já tá aqui, vai aparecer daqui a pouco aí, deixa eu pegar a nossa VTR, hoje a gente vai fazer patrulha, hein, patrulhamento hoje, cadê alugar, trial, trial corolla, hein, onde trial, depois a gente faz um vídeo com corolla, deixa eu pegar aqui a trial, tranquilamente, essa trial aqui, vocês sabem que eu sou louco por ela, Ah, deixa eu testar uma coisa aqui, antes, não dava pra ver esse giroflex ligado, deixa eu ver agora, ah, agora sim, agora dá pra ver melhor, dá uma luzinha, dá mais de dia ainda, dá pra ver, pode crer, consegui consertar, guys, tranquilamente, ah tá, e tem outra coisa também, vocês lembram que não dava pra ouvir a música, o áudio, se liga agora, agora sim, aí ó, agora dá pra ouvir, pô, agora sim, agora vamos esperar o Bob chegar aqui, Eu vou ficar esperando aqui, ó, olha como é que fica de noite, no escuro aqui, ó, ficou top assim, hein, caralho, já deixa aquele likezinho nisso, pô, quero ver se vocês, eu tô querendo mesmo, hein, que é, eu tô botando sábado e domingo, mas vai que, né, durante a semana pinta um, deixa like aí que o Bob saber, like, like e compartilha, sabendo que eu tô começando de comer ali, mano, eu vou dar um pulo lá em Curitiba e já volto, mano, porque senão eu vou morrer de fome, tá ligado, eu não sei se o Bob tá por aqui, que eu não vou confiar não, se não, daqui a pouco eu vou, A barriga vai estourar de fome, então eu já volto com vocês quando o Bob voltar Que susto, meu amigo, eu achei que alguém me roubar Encosta ali do lado ali, ó Tira essa máscara aí, vai Não, não, encosta do lado ali Do outro lado? Tá com máscara ou você tá machucado no rosto aí? Vira pra mim aqui Tá machucado, tá machucado, deve ter batido de carro, né? Machucado Vira aí, irmão, vai, vira Não, não, acho que não Só um segundinho aqui Quem que é esse cara, irmão? Esse cara aqui É meu? Deixa eu ver aqui Ah, é Stungan, Headshot e Petrocan, isso aqui seria a gasolina, né? Petrocan Isso, isso Tá, tranquilo, calma aí O cara tem muita coisa, como é que não consegue botar tanto na jaqueta aí, calma aí Duas roupas de mergulho Dois tanques de mergulho Gosta de nadar, irmão? Carne de cervo Você tem alguma coisa falando sobre se carne é proibida, pegar, fazer caça ou... Ô, Steve? Não, não, tá liberado, tá liberado Tranquilo Eu tenho uma... É uma caça legal, né? Ele tem... Verifica se ele tá com a licença tudo em dia dele aí Deixa eu verificar Vira pra mim aqui, irmão Passa seus documentos aí, vai O mesmo aqui tá com a licença de caça Tá tranquilo, até o momento Beleza, deixa eu verificar a capa do veículo dele aqui dentro do rádio Tranquilo, tranquilo E esse veículo aí, irmão? Explica aí pra mim o que tá quebrado assim Ah, foi por causa da neve Por causa da neve? Eu acabei perdendo o controle e batido Eu acabei perdendo o controle e batido Eu acabei perdendo o controle com a neve, né? Por causa que deslizou o carro Aí bati no negócio de madeira que fica no chão Entendi, entendi Se eu verificar esse carro aí, vai ter alguma coisa de errado? Tem nada, não Tranquilo Só me passa os documentos do carro aí pra poder... Tá dando uma olhada Tranquilo Passa também seus documentos pra poder checar aqui Tranquilo Pedro Ramos? Seria Pedro Ramos ou Pedro Raço? É... Não, era pra ser Ramos É porque eu vi um erro de digitação aí Aí eu teria que pagar um milhão pra mudar lá Só que eu não tenho dinheiro É bom, é bom se eu tentar um jeito aí de algum advogado pra tentar mudar pro senhor aí 22 anos, tranquilo A gente tem que falar que fala perfeito, mas ele falou que não tem jeito Entendi, entendi Tranquilo Então não tem nada aqui no carro do senhor, né? Chega aqui um pouquinho aqui Capacete Mochila grande Tranquilo, cara que o rapaz tá limpo, chefe Tem alguma coisa constando no carro dele lá? Não, tudo ok com a placa dele Tudo certo lá dentro Vou ter que aplicar a motinha nele por causa desse vidro aí Só checar o restante do carro dele É bom, né? Vidro E esse para-choque aí, meu cara? O motor fumando O motor tá fumando do carro dele O que aconteceu aí? Você bateu em algum lugar, irmão? Diz ele que foi por causa da neve Não, tipo, eu escorreguei Eu escorreguei e aí tinha um... Não sei, um negócio de madeira no chão Deixa eu ver aqui, eu tenho que ver a parada de moto Entendi, deixa eu fazer a pergunta Ah, você tem passagem pela polícia? Nenhuma passagem? Beleza, você tava fazendo o que lá no interior? Só pra gente poder saber lá em Curitiba Tá caçando Ah, beleza, então E a caça foi boa? Ele tem carne Tem duas roupas de mergulho Não sei que ele ia mergulhar ali em Curitiba Curitiba acho que não tem nem mar Oxi, faz um favor pra mim Coloca aquela VTR do outro lado da BR ali Pra tampar aquela passagem ali Pra não engraçadinho tentar passar a sala lá Tranquilo, tranquilo Beleza, irmãozinho Só te fazer uma pergunta É... Você viu se tinha alguém lá em Curitiba Lá na caça lá Ou você tava sozinho lá? Não, eu tava sozinho Verifica Aplica a multa nele aí Deixa eu deixar aqui o veículo Pô, ia sair pra patrulhar, mano Mas os caras já tá... Já bateu aqui, mano O cara vem com o carro todo quebrado, tá ligado? Deixa eu deixar aqui a viatura Deixa eu ligar aqui Valeu, irmão Segue seu caminho aí Tenha um bom dia Valeu, valeu Pode contar sempre que a Polícia Rodoviária Federal, hein Obrigado Tenta consertar esse veículo aí, hein Próxima vez a gente vai prender ele É, o mais mais ativo Tenta consertar o mais rápido possível Beleza, vou tentar Vou ver se tem algum mecânico aí Ô jovem, aguenta as pontas aí Pera aí Deixa eu só... Tão um rapaz me chamando aqui no like Eu tô achando que é um mecânico aqui Pera aí Tô achando que esse carro dele não vai muito longe não Tá fumaçando demais esse carro aí Abre o capu dele, hein Abre o capu dele só pra ver se... Não, irmão, você não vai longe com esse carro não Melhor esperar o mecânico chegar aí Porque esse aqui vai dar ruim Provavelmente... Tomara que o senhor tenha um dinheiro reservado aí Vamos ver se o mecânico vai aceitar aí, jovem Tomara que tenha um dinheiro reservado aí Que vai gastar uma grana, hein Nossa, olha como é que é dentro disso aqui Mas tem um monte de peça quebrada, velho Olha isso Ô louco, tio Faz um chamado você aí, meu jovem Pra ver aí Que eu tô achando que não tem mecânico aí Disponível esse horário não Vê aí Ô Steve, caso não tenha ali Acho que é melhor a gente fazer sabe o quê? Deixar o carro dele encostado ali naquele canto E levar ele até a cidade Pra hora mais próxima aí Que esse carro aqui vai parar no meio do caminho Beleza Vai, vai Eu tô vendo só se o mecânico atende aí Aham, tranquilo Bom, manda... Eu pedi que o mecânico não sei se vai vir Esse carro não vai longe não Ele aceitou seu chamado aí? Não apareceu nada É, meu jovem Você tá enrolado com esse carro aí, viu Esse carro aí não vai dar pra liberar ele assim não Vai ter que deixar ele aí Pra abaixar o capulho Cara, do chamado aí? Pra abaixar o capulho Faz assim, irmão Faz assim, ó Encosta o seu veículo ali do lado da camionete ali Atrás daquela camionete ali pra gente ali Deixa eu fechar aqui Aquela camionete ali do lado ali? Exatamente Chifre, pode encostar lá atrás dela Tenta graça não, né, tiozão Ô, Chifre, tá vindo carro aí Tá vindo carro aí, ó Cadê, cadê? Cidadão, cidadão Fica aí perto do carro do senhor Não sai não Opa, que pariu Eu queria ir fazer uma patrulha, mano Já veio dois carros já, mano É, o que é aquilo lá? O que é aquilo lá? O que é aquilo lá? Os caras saíram do carro lá Sei não, Chifre Tá de máscara, tá de máscara Saiaram do carro, hein Aponto o arro Tá atirando, tá atirando Tá atirando, tá atirando Cuidado aí, Chifre O cara aqui é atrás da roda, calma Nossa, mano O cara vai se ferrar ali Tá de meter na dor, Chifre, vagabundo Calma, calma Dá a cara não, dá a cara não Tranquilo, tranquilo Só deu um tirinho Aparentemente um caiu lá, hein Aparentemente um caiu Boa, boa, boa Calma aí, calma aí Calma Puta, porra Por que esses caras estão metendo bala em nós aqui, mano Só são dois Um caiu, Chifre Acho que o outro também caiu, hein Saiu? Pegou os dois, Chifre? Eu acho que sim Eu não tô vendo a movimentação dele Espera aí, espera aí Calma aí, espera um pouco Espera um pouco Espera um pouco Vou por trás aqui Vou por trás aqui Pula, pula Pula com a doco, vai Vai avançando pelo lado Vai avançando pelo lado Vai Aguenta aí, jovem Aguenta aí Beleza Deixa ele botar a cara ali Que eu pego, mano Se botar a cara Eu pego Aparentemente pegou Aparentemente pegou Deixa eu virar aqui Vai avançando com calma aqui Tranquilo Acho que tá limpo, hein Vou avançar aqui O carro tá limpo Já meti bala no carro Pra não ter perigo Caiu? Caiu? Verifica o carro Verifica o carro Verifica o carro Abre o carro aí Abre o vidro Tô abrindo, tô abrindo Tá ali, tem ninguém dentro do veículo Só os dois Tranquilo, tranquilo Nossa, comédia, mano E aí, engraçadinho Tava indo aonde, seus vacilão Ué, só tô vendo um, mano Caralho, aquela poça ali Tá muito, filho da mãe, mano Olha as balas E aí, Joe Como é que é? Saiu muito sanguinho Consegue falar não, vacilo? Ajuda a gente Ô, Chive Chama o Samuí, Chive Só um segundo Ajuda a gente Verifica aí Ver se vai vir mais gente, hein Calma aí Plano Unimed Ajuda a gente, senhor Por favor Ajuda a gente Você tava metendo bala em mim agora Você tá querendo que eu te ajude, mano Quer que você morra aí, infeliz Quem que é esse veículo aqui? Calma os dois que é o proprietário do veículo aí Conseguiu chamar, Chico? Chamei aqui Agora eu tenho que ver se Você vai vir, né Carro, 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 carro Quem é, quem é, quem é? Vai parando, vai parando Vai parando Desce do carro com a mão pra cima Vai Desce do carro com a mão pra cima Vamos pra cima Opa Quem é o senhor? Mecânico, Orlando Ah, mecânico Entendi, entendi Tô indo lá resolver um problema lá na... Lá em Curitiba Então, tem um problema que você resolver ali, ó Tem um carro ali, ó Na frente ali Senhor, eu vou pedir pro senhor Pode abaixar a mão, senhor Pode abaixar a mão Ah Vou deixar, pede pro senhor Deixar o carro aí Pode deixar o carro aí Os equipamentos do senhor Você consegue levar na mão? Consigo sim, só a chave Depender do problema aí Que você resolver agora mesmo Entendi Pode vir aqui comigo, senhor Agora se depender de guincho aí Não tem o que fazer, né Ó, pular aqui, ó Vem cá Tá que pariu, mano Ô, Steve, eu chamei O... 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 Tranquilo, tranquilo Tranquilo É só levar o rapaz ali No... O... O... Tá que pariu, mano Olha o... Tá chegando aí, eu vacilo Aguenta aí Olha a treta que deu, mano O mecânico chegou aí, irmão Foi mal aí pelo transtorno aí Mas foi meio que... Pegamos surpresa ele também O rapaz tá chegando aí Aí, esse rapaz aí que tá pedindo Uma ajuda do senhor aí Pra dar uma olhada aí, ó Qualquer coisa só dá um... Um toque É nesse carro aqui É nesse aqui O mecânico ali Não sabe dizer mais ou menos Cara, só tô vendo uma pessoa aqui, mano Um monte de ketchup no chão ainda, velho Esse ketchup é osso, mano Mas eu não vou ficar muito mostrando aqui Aí, Chifre, tá com 100 mil de dinheiro sujo aqui, ó 100 mil? Não é meu 100 mil de dinheiro sujo Não, não Não, não Não, não Não, não É de quem que é esse dinheiro, então? Você tá vindo aonde com isso? Eu acho que colocaram na minha bolsa Ah, deve ter sido Foi sua mãe que pôde certo, né? Aí, tá difícil, hein, irmão Eu não sei, senhor Tô de errado, né? Sei nem por que o senhor parou E já meteu bala em nós, tá ligado? Mas se deu ruim aí pra vocês agora, né? Ai, 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 meu Deus Tem passagem pela polícia ou vacilo? Entendeu? Você estava indo aonde? Deixa eu abrir os carros aqui do cara e verificar Eu vou fazer um corre lá em Curitiba, mas não deu certo É, hoje não Oxi, verifica o porta-malas do veículo deles E eu tô olhando aqui, ah, você tá vendo mais alguém aí na ponte Aí, meu compa... Peguei a chave no compartimento ali Estou conseguindo aqui, não Tá emperrado aqui, hein Eu perdi a chave Tá emperrado aqui, Estilo Eu não vou conseguir, não O carro era roubado O carro era roubado O carro era roubado, Estilo Provavelmente os caras viraram aqui E jogaram a chave lá embaixo, lá na água, lá, mano Deixa ele, dois vacilão, deixa ele Puta que pariu, mano Aí já não dá pra verificar o carro ali, mano Ah, o mecânico tá aí, porra O mecânico acha que consegue abrir esse porta-mala pra gente dar uma olhada aí Pior, pior Deixa eu dar uma ver com ele, ó Hum, o mecânico tá aqui, mano Olha as ideias, tio Porra, é pra fazer uma... Fabrica vidro com conexão Pô, aí é foda, hein, guys É que que eu posso fazer Talvez amanhã a gente faça uma patrulha, então O trabalho vai ficar bom Amanhã, o vídeo de amanhã Eu vou cometer que a gente vai fazer uma patrulha Aprendendo com o melhor Ô, seu mecânico Eu vou aprendi com o melhor, cara Sim, senhor É, o senhor tá... Você acha que vai dar muito trabalho aí? Você tá consertando aí? É que eu ia pedir pro senhor Tá abrindo um carro ali Não, não, já fiz um orçamento Já vou desenrolar agora Entendi Quando terminar aí, você pode ir ali pra poder abrir um capul de um carro ali? Sim, senhor É fácil isso agora mesmo Tranquilo Só vou consertar aqui e trocar o sistema inteiro desse rapaz aqui Tranquilo, tranquilo, mano Tranquilo, tranquilo Deu ruim pros menores aqui, tio Tem, irmão Aguenta, aguenta, aguenta aí Seja forte, seja forte Deu ruim para os menores Eu acho que eu vou pôr em fé Vai não, vai não Se for pra lá que você tem que ir mesmo A intenção é tu passar algum tempo na cadeia, mano Pois é, pois é Eu tô ligado, é Eu não sei como ainda, mano Esse cara tá vivo, velho Que foi muito tiro Foi tiro de fuzil, né, mano É, tá sangrando muito aí Eu não sei como é que ele tá vivo não, mas vamos ver Vai que o Samu consegue reanimar esse bosta aí Vamos ver, vamos ver O sol tá muito quente, né Os caras devem estar fritando no chão aí Tá queimando, tá queimando Eu quero é que ele morra aí no chão, mano Antes do que eu É, mano, mas você tem que pensar nisso antes, né, mano Você vai meter bala em nós ali, mano Ele tá fazendo nosso trabalho, porra Tá parado ali pra meter bala Vamos ver se o Samu vai chegar a tempo Acho que não vai chegar não, hein, guys Eu recolhi o dinheiro sujo dele aqui, viu, Steve Tranquilo, tranquilo Rapaz, e o barulho do tiro, vocês gostaram? Quase que o mecânico vai pro saco, hein, mano Achei que o mecânico tava com eles, mano Rapaz, você tá bem que eu já fui mirando na testa dele, mano Se ele tá... Tá louco Tá bem que a gente tem treinamento, né, mano Ah, o Samu tá demorando pra caralho pra chegar É, né, hoje não é o dia de vocês, não Aí, mecânico, você consegue aí, mecânico? Sei que a imagem pode ser um pouco forte aí pro senhor Tem uma sarica aí, mecânico? A imagem pode ser um pouco forte pro senhor aí Tem o senhor, é a hora Mas... Tenta aí fazer o trabalho do senhor Alô, irmão O poder desse carro aí, próxima vez, não sai daqui, não, hein Esse aí também deu sorte, viu, tadinho Esse aí deu Ó, eu tô escutando o barulho do helicóptero do Samu, mano Ó, ó Tá chegando aí o Samu, ó Ah, eu tô vendo a luz Tá vendo, relaxa, relaxa que você vai... Calma aí, calma aí Tá aqui em cima aqui, ó Já era, senhor Conseguiu ir, irmão? Aí, ó Já destranquei aqui, cara Valeu, seu mecânico A gente vai dar uma olhada aí no... Ixi, o outro aqui já foi pro além, hein, mano Acho que não dá tempo isso, cara Amigo dele já era Que Deus o tenha Aqui, seu Samu Qual que tá indo pro além? Tá indo pro além já, ó Tá tudo certo por aqui, então Não tem mais trabalho aqui Valeu, seu mecânico Muito obrigado, viu Eu não... Ô, mecânico Ô, mecânico Mecânico, vem aqui, mecânico Sim Só não consegue Tenta abrir aqui Tenta abrir aqui o porta-malas É o quê? Você viu se a viatura nossa foi... Foi estragada? Ô, mecânico Dá uma olhada na nossa VTR lá Se ela foi estragada Calma aí, calma aí Tem que abrir aqui o porta-malas aqui, ó O porta-malas não tá abrindo Rapaz aí tá... Tá armado aí Irmão, ajoelha Tá, pode deixar que não tem como ele correr pra lado nenhum não Ô, Samu Ele tá todo baleado aí Se ele der um peido aqui, ele já era Ó, é o seguinte A chave desse carro aqui deve estar perdida Só achando e encontrando a chave Ah, então Deixa quieto Ele jogou lá no lago lá É, então Ó, não quero... Não tô afirmando nada Pode deixar, pode deixar Tranquilo Faz um favor pra mim, seu mecânico Só dá uma olhada lá na minha caminhonete Lá, vê se tá tudo ok Lá com ela lá Pode deixar Ô, pessoal É... Eu vou agradecer o trabalho de vocês aí Só que pode deixar que a gente toma conta daqui agora A gente vai ter que ter uma conversa muito séria com o rapaz aqui, mano Tentou passar aqui na barreira com bastante dinheiro sujo, com droga aqui A gente vai fazer uma... Vamos tá tentando descobrir pra onde que ele ia com essa grana E qualquer coisa a gente já encaminha ele lá pro hospital, tá? Eu agradeço vocês aí Ok, ok Muito obrigado Bom trabalho pra vocês aí Qualquer coisa, chama a gente aí Valeu, Samu Bom trabalho pra vocês aí Tenham um bom dia O senhor agacha aí Aí, irmãozinho Ô, 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 ô Ô, ô... Ô, Steve Verifique ele aí Verifique aí Verifique aí Ver se ele tá com alguma coisa aí Verifique aí Ver se você consegue pegar o armamento dele E as coisas que tá com ele Acabei de pegar o dinheiro sujo desse cara aqui também, Steve Cem mil, hein Positivo Tava com cem mil Exatamente Boa Ver se você consegue recolher o armamento desse verme aí Tava com a AK-47 aí Se comprou seu armamento aonde, Divido? Ô, mesmo já não tá mais com ele, senhor Tá com ele, não? Provavelmente jogou ali embaixo, ali, então Quando tomou o primeiro tiro Não, não Tá aqui, tá aqui, tá aqui sim Tá aqui em cima do capô do carro, aqui Capô do carro? Tá aí brincando essa Acho que eu sossego, irmão Não, não, Steve Dá uma olhada aqui, Steve Aparentemente mesmo jogou no lago, hein Dá uma verificada aí Ô, ô, ô Se o senhor puder tá me soltando aí Eu posso tá mostrando pro senhor Só um minutinho Senhores, sem querer interromper Meu trabalho já foi concluído lá na VTR Entendeu? Tá tudo certo aí Quanto é que ficou, irmão, pro senhor? Quanto é que ficou lá o trabalho da VTR? Desconheço ou é um milhante? Só um milhante, ó Não, não fala com o milhante aí, não É, quanto é que ficou pro senhor lá, ó Se mexe aí não, irmão Não, faz o seguinte Fica no... A polícia tem convênio aí Do Conexão, entendeu? Tranquilo, tranquilo Aqui tá tudo certo Boa tarde pro senhor aí Obrigado, senhores Igualmente Vai-te embora, atrasalado Vai-te embora Aí, vai abrir a boca ou não vai, irmão? Por que você meteu fogo em nós ali? Você é louco? Vai, cuzão Não fala nada não, cuzão Vai embora Cala a boca, irmão Tô falando com você Por que você meteu bala em nós ali? Ah, filho Acho que ia dar a mão pra polícia Ia dar a mão pra polícia, né, irmão? Tranquilamente Segue aí, irmão Vai na frente aí Isso é muito atrasalado, seus pulos Ah, meu Deus, hein Vamos lá Vamos lá pra VTR lá Você não atrasou o meu lado Você tá ligado nisso, né? Atrasou o seu lado, né, irmão? Tranquilo Vamos ver quanto tempo Você vai ficar atrasado na cadeia Steve Como é que vai fazer com o carro? Pode levar ali, Steve Enquanto você ir lá na VTR lá Como é que vai fazer com o carro dele? Vou levar o carro dele pra lá Tranquilo Vou levar o carro dele pra lá Atrasou meu lado Ele matou meu compasso Meu compasso agora tá no céu Vocês tão ligado, né? É, irmão Só você ter parado aqui, tá ligado? Sem abrir fogo contra nós Você tava Seu compasso tava vivo hoje Tá me entendendo? É É É, o quê? Não vou chorar não Vou ser forte Ah, sim, entendi Eu parar do lado desse carro aqui Comédia Fica aqui parado do lado Só a porta aqui, ó Encosta aí Chega aí, Steve Mandar uma foto pro nosso coronel Pra ele ver que a gente tá trabalhando aqui Top, top O senhor tá ligado, né? Que o senhor matou meu compasso, né? O senhor aqui também, né? Que chegou agora Agradece que você tá vivo, cara Agradece que você tá vivo Exatamente Tem que agradecer que tá vivo Falando que tomou bala aí É, moça Você matou meu compasso Tá ligado que isso aí Não vai ficar assim, né? Vai não, vai não É, tô considerando isso Como uma ameaça, hein, jovem Você tá falando muita merda Tá ligado? Só tá nós dois aqui E você, irmão Essa pontezinha aqui Não é pequena não, tá ligado? Então fica quieto na sua aí, tá ligado? Não, não Nós tá lá, mas não falha É isso aí Vai, vai, vai Fala muito, fala muito Vem cá, chega aí Vem cá, fala muito Ô, Steve Coloca ele na VTR aí, Steve Pode colocar ele dentro da VTR Vamos levar esse vagabundo pro presídio, ó Pode entrar aqui na frente Acho que eu não consegui entrar aqui, doutor Coloca aí, pera aí Vamos levar, né, mano Caralho, esse vídeo era pra ser patrulha, mano Pô, assim vai acontecer uma merda, cara Tá aí, Steve Fecha a porta aqui Vou virar pra lá Levar pra São Paulo, né? Acho que vai pra São Paulo, dá virar lá? Vai, vai pra São Paulo Eu sou de São Paulo, senhor Eu sou de São Paulo, não Eu sou do Nordeste Recife Fazer o quê, né, irmão? O que você veio fazer aqui em São Paulo, então? Pra Curitiba Com esse monte de armamento pesado aí AK Então Dinheiro sujo Eu vou abrir o jogo pro senhor, então Calma aí, calma aí Eu vou abrir o jogo pro senhor, então Mas tava indo comprar umas revólver, sabe? Um revólver, umas peixinhas, umas facas lá E umas bazookas Pra destruir um banco aí, sabe? Cata todo o dinheiro Você entendeu aí? Não foi que eu tô abrindo o jogo pro senhor aqui, né? Tô me declarando aqui aí Declarando, irmão? Curta esse papo aí não, tá ligado? Então nada contra também não Porra de declarando pra mim, irmão? Você tá ficando louco? Então nem tem nada contra não Vambora, irmão Vou levar ele Caralho, cadê o... O Bob, mano? Sumiu? Você vem indo com o carro merda Olha só Nem tô vendo o parceiro ainda, velho Eu vou ter direito a uma ligação Sim, lá na cadeia você vai ter direito a tudo, irmão Sim Também tô com um pouco de fome, senhor Lá vai ter uma água, tô com muita seda aqui Entendi Lá tem muita coisa que você comer também Deixa eu ver o que aconteceu com o seu carro lá, irmão Pode ser que o seu carro não esteja funcionando Deixa eu ver o que aconteceu E eu com o Bob Caralho, eu tava vendo já O bicho tá lá atrás ainda Cara aí, todo errado Parou ali, viu? O carro da viatura parou ali E tentou meter bala, mano Evidente Cadê a porra do Bob, mano? Era pra levar lá, mano? Não tô entendendo o que ele tá querendo fazer Ô, senhor, vai devagarinho Metei a cabeça num tato aqui É pra você que você ia levar o carro daí Você deixou ali, né? Aí, ô, seu policial Fala, irmão Tá ouvindo Aí, ô, seu senhor Vão aliviar pro bato lá, né? Aliviar? Aliviar do seu lado, irmão Fica calado aí Meteu bala em mim, meu parceiro Quer que eu alivie esse lado, velho? Cê é louco? Não, seu policial Que brincadeira Pô, tu estive aí Eu abri o jogo aí Contei tudo pra ele aí Ele não tá levando em consideração Que eu falei não Tá entendendo? Levar não, mano Cês meteram bala na gente Cês são louco, cara Ajuda nós aí, pai Ajuda nós aí, mano Cê acabou de tentar me matar E meu parceiro de trabalho aqui Cê é louco Cê comprou essa arma de quem? Fala pra gente aí Ele te comprou esse armamento aí, Chivo? É o quê? Esse armamento aí vai de fora Ele te falou onde que ele comprou Esse armamento que ele tava? Falou nada Falou nada O que que cê fez? Que cê lá que cê tava com aquele dinheiro? Ah, cê tava vendendo o quê? Antes cê arrumou grana toda Cem mil de dinheiro sujo Vai fazer o quê aqui em Curitiba? Ah, esse dinheiro aí Esse dinheiro aí Era pra comprar uns cana aí Aqui em Curitiba Que tem uns caras do bom Que vende, sabe? Entendi Entendeu? E cê ficou sem seu dinheiro? Ficou sem sua arma? Entendi Ainda perdi meu compasso Acho que eu nem dei ninguém aí hoje, né? Ainda perdi meu compasso Aça, aça, aça Posto, eu não sei Agradece, parceiro Agradece que você foi pro inferno junto com ele Boa É muito firmeza, assim Não é pra ter ferido, não Você tem que chorar Agora, mano? Você quer chorar agora, mano? Você tem que chorar agora, mano? Eu só queria passar na ponte Eu só queria passar na ponte, senhor E por que que cê não passou, irmão? Em vez disso, cê meteu o bala em todo mundo lá Porque cê não tava embaçando lá O Ulissa tava embaçando, tranquilo Eu deu sorte que a gente tá de bom humor hoje, irmão Se não cê ia pular daquela ponte lá de um jeito ou de outro Seus co... Carra roubada, deixa, deixa, deixa O rapaz do Guinch tentou arrumar lá Não deu certo não Mandei o pessoal do Guinch vindo buscar o veículo Levar lá pra São Paulo Pode que, né? Deixa eu ver aqui Onde é que eu tenho que ir mesmo? É pra cá, né? Vai pra cá, né? Seu cara nem a parada não pra eu poder passar Tem quantas passagens, cidadão? Não, senhor Tem um aí pro tráfico Um, bum, 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 bum Sério Um 55 também Tem um monte aí na conta, senhor Já peço conta aí, já Ia fazer mais uma hoje, né? Com a gente, né? Ia levar mais dois polícia pra... Pra vala, né? Vagabundo É a vida, né, senhor? É a vida, né? É a vida, tranquilo É a vida cobra A vida cobra Te cobrou aí hoje, ó Você vai ficar muito tempo guardado Te garanto Não é pouco não, hein? Seu amigo Seu amigo não teve um final feliz, irmão Eu tava torcendo pra você também não ter, tá ligado? É, com fé em Deus eu tô aqui, né? Firme e forte novamente Tranquilo É Com fé em Deus você veio aqui meter bala em nós, né? Vai deixar que lá dentro tem um conhecido nosso lá Que ele vai te cuidar de você tranquilamente Por esse bom tempo que você vai ficar lá Vai Vai te dar Vai te dar Vai te dar banho Vai fazer carinho em você todo dia Não, não, não Não, não Eu vou me cuidar sozinho Eu não guardo ninguém, não, não, não Só que aqui dentro quem manda não é você, não Aqui o negócio é diferente Pode desembarcar Seu policial Se eu puder desligar a sirene aqui Por favor Vai lá, irmão De costa lá Vai lá na porta Lá e fica de costa Tá bom, senhor Ok Tô aí, tô aí Oxi, faz as ordens Outro prisão dele aqui, ó Fica de costa aí, Joe Se delegado aqui Pode deixar, senhor Pode deixar, senhor Tá tudo resolvido aqui Vai ficar tranquilo Vai ficar tranquilo, irmão O cara é louco, ó Fica puxando a arma Só deu uma coisa A vocês aqui, esses policiales Ele vai cantar, tá Tá louco, mano Polícia louco, senhor Tá tranquilo, senhor Tá tranquilo, rapaz ali Foi preso já Calma, vai ficar tranquilo Tá aí, Steve Já foi para o penitenciário Já, 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 já Eu achei, Steve O cara já vazou Boa, 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 boa Vou arrumar aquele mofa Lá dentro agora, né Deixa o juiz lá Decidir quanto tempo Que ele vai ficar lá, né Menos dois na rua, né, Steve Um não volta mais Ah, um não volta Queria que não fosse os dois, tá ligado Mas a nossa obrigação é Ajudar até o fim, né, mano Então Pelo menos um tá lá Vai ficar bastante tempo Pensando o que ele fez É, guys Conseguimos aqui Tem que zelar pela vida desses ratos aí Exatamente Bora voltar para a nossa ponte Lá para a nossa barreira Vamos trabalhar mais um pouco Vambora, vambora Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E o vídeo de amanhã Pode ser que seja patrulha, mano Que essa aqui era para ser patrulha E não foi, velho Mas é roleplay, mano Acontece na hora Então valeu, falou e fui Você foi a shadow To my life Did you feel Another star You fade away Afraid I'll aim It's out of sight When I see you And now Where are you now Where are you now